Olha só, mano, calma, calma, se você dá agonia. Manuel? Oi. Esse é o seu filho. É meu filho, moço. Seu Manuel. Nossa, tá só. Fica tranquilo, a gente veio aqui justamente pra ti. Não, eu não matei criança não, tava desarmado. Você tá comigo. Ei, peraí. Você tá comigo. Calma, calma, não tem polícia aí não, hein? Não, tem polícia não. Essa polícia safada aí mata criança e quer botar com o bambuinho. A senhora é doida, hein, manhã, de vir aqui, hein? Calma, meu amigo. Oxe, vamos sair daqui, bora. Olha só, o Manuel, ele tá seguindo aqui. Ô, Manuel, você teria... Tava armado naquele dia. Tava armado, não. Ih, para de baixa da televisão. Olha só. O Manuel aqui, ele tá deixando o local. Olha só. Esse é o momento que a equipe da polícia civil de Pernambuco, ele saiu, ó. Olha só. Olha só, ele vai correr. Ele vai correr, pelo que dizem de cá. Olha só, a gente tá ao vivo aqui e ele tá correndo nesse momento, ó. Olha só. Esse é o momento que ele corre aqui. A gente veio pra ele se entregar. E os policiais aqui, ó, estão nesse momento. A gente tá acompanhando ao vivo. Olha só. Ele foge, ele tá indo em direção às salinas, né? Dobrou à direita ali. Júnior, faz a volta com o carro. Faz a volta com o carro, Júnior. Faz a volta aqui porque ele veio pra esse lado de cá, ó. A gente tá correndo. Tchau, tchau.